E aí pessoal, tudo bom? Aqui estou eu mais uma vez com o Good of Ours. Fazia tempo que eu não trazia aqui no canal, fazia tempo também que eu não tinha jogado. Como eu falei para vocês, eu estava semana de provas na faculdade, então não estava fácil para trazer vídeos aqui no canal. Vamos continuando aqui com esse jogão novo Good of Ours. Do jeito não é isso para fazer, vamos ver aqui. Beleza, tem uma vida aqui. Estava cheio já, mas já não tem um monte. Estava cheio já, mas já não tem um monte. Estranho do mundo aqui Para, caramba, eu estou ganhando Para, para, eu sou o Freighton Legal O que é isso? Beleza, agora já é Aqui vai virar uma surra Aqui vai virar Aqui vai virar Vamos enfrentar os caras chatos de novo Então vem aqui, vai virar uma hora que você morre Aqui vai virar uma hora que você morre Aqui vai virar uma hora que você morre Primeira caída, vamos lá Aqui vai virar uma hora que você morre 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 E aí Eu acho que ele já é, algo me disse Eu acho que ele já é Eu vou abrir o portãozinho ali, bem de boa, bem tranquilo Minha espada tá um lixo aqui Cheguei no nível 2 dela Pra chegar no nível 2 dela, quer dizer Se chegar a 5.000 pontos eu tenho 77 só Então não chegarei Eu acho que ele já é 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 E aí E aí Eu acho que ele já é 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 Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Da época em que ele quebrou o elo com Ares, o deus da guerra. Sua mente está inquieta, mas suas habilidades ainda não tenho. Você tem assuntos comigo? Sim, mas não é a forma de discuti-los. Não vejo outra forma. Você não tem motivo para confiar em mim mesmo. Só peço que tente. Seus pensamentos não são sérios, mas posso ajudá-lo. Acredito que pertenço a você. Use estes itens para acalmar a mente, Kratos. Não deixe a ilusão enganar você. Os visões pararam. Vejo apenas você. Bom, precisará desta habilidade no caminho. E que caminho é este? O caminho da liberdade, Kratos. Liberdade? Sim, liberdade. Liberdade das fúrias que caçam você sem parar em nome de Ares. E finalmente, liberdade de seu elo com o próprio deus da guerra. Quebrar um juramento com o deus? De todas as mentes em questão, não é preciso se preocupar com a minha. Por causa delas, você passa da mente sã à ilusão numa batida do coração. Isso é vida para um grande guerreiro. As fúrias estão vindo. Não podem saber que converso com você. Vou afastá-las. Bom, pessoal. Aqui eu vencendo mais esta gameplay desta jogatina do Guild Guild of Force. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha e se inscreva no canal. Beleza? Até mais. Falou. Tchau, tchau.